E aí meus chegados beleza eu sou o Janderson e sejam bem-vindos à segunda parte da série de gameplay de Mega Man 4 de Nintendinho e bom pessoal no vídeo passado a gente derrotou aí o Faro Man, o Rashman e o Toadman e aqui no vídeo de hoje nós vamos usar a continuidade aí vamos tentar aí derrotar mais três Robot Masters né então a gente vai logo aqui de cara na fase do Ringman né vamos ser muito enrolação e vamos lá tentar dominar ele de boinha se não me engano a arma do farol meio é bem forte contra ele tá então a gente vai utilizar ela sem dó cuidado aqui com o menino aqui certa aí acabou dando dando na gente né mas de boa essa fase até que ela é interessante né no desafio nada de muito insano só essa subidinha aqui que ela é meio chata tá porque se você cai aqui então você volta um monte né então tem que tomar bastante cuidado né e a música também sensacional né e a fase é muito bonita também vamos utilizar aqui a arma do Toadman né para limpar a tela nessa partezinha aqui né essa arma do Toadman é muito boa né para limpar a tela inimigos desse jeito que eu vou deixar aqui no instante eles vão para o saco pronto mais uma sessãozinha concluída vamos trocar aqui novamente para para buster né carregada aqui o slidezinho aqui é o mini boss em hipopótamo gigante é eu não treinei muito tá pessoal só deu uma jogadinha um pouquinho anteontem se eu não me não me engano e né eu até pensei em treinar um pouquinho já tá aí mas primeiro que eu não acabei lembrando é mais de boa vamos utilizar aqui arma do do brasil né para congelar o hipopótamo e a gente conseguir matar de boina toca aqui novamente para para você olha a moto ali cara nossa cara não importa o horário que eu que eu gravo esses vídeos aqui sempre vai ter moto para fazer barulho aqui perto de casa cara eu tô gravando à noite tá à noite você pega esse hp acho que eu pegar assim vai pronto HP coletado a gente a gente volta rapidão né agora vamos seguir em frente se eu não me engano aqui tem outro mini bosta não tem pelo menos por enquanto tem tem sim esse olhinho aí ó a gente atira nele com os anéis estiverem saindo nessa espalhando bom então você utilizava do do batman né para congelar aí com usando esse fora e já tem outro subir subir bosa um colado no outro né parece difícil né mas o aluno dos chefes fica mais mais tranquilo né vamos aqui para que a arma do batman novamente desse jeito então meu amigo com esse aqui no mesmo mais né aqui a gente encontrou um pequeno desvio né vamos aqui para que eu acho que a gente alcançar aqui a escadinha aqui em cima vai até o editar o ed ele substitui as cápsulas de itens surpresa que tem um mega bem triste tá e a gente pode manipular o rio para ele não falo que a gente quer né ao sair e voltar no cenário antes dele desaparecer aí muda o item desse jeito que a gente fez acabamos dropando uma gente tem que é muito ótimo né a gente tem que sempre é bem-vindo ainda mais em mega mini mega mini clássica vamos lá para mais uma sessãozinho cuidado muito cuidado o meu filho sério mesmo você me derrubou meu não beleza o vídeo de aquém de volta né e na porta do mini boss após na verdade vai seguir em frente eu nem olhei quantos vídeos eu tenho a tempo tem um vídeo para caramba tomar cuidado na quantidade de vida que eu tenho porque eu posso estar com vida zero para me tomar alguém me ouve é meu triste né por causa de uma nossa cara o botão prendeu ele caminhou para frente sozinho beleza vamos lá de novo aqui ó bom pessoal estamos aqui de volta né acabei dropando outra vida ali ainda bem vamos seguir em frente né slidezinho aqui para a gente passar rápido né desse jeito pronto agora sim agora vamos subir aqui e chegamos aqui na outra parte da da fase nossa cara essas duas vidas perdidas de graça aí foi meio triste né só acho que eu consegui recuperar pelo menos uma né é dropando né se é que eu vou utilizar a arma do brazman cara abriu tomou nossa cara beleza abriu time errado vamos lá de novo tem que esperar né abriu tem que esperar já é beleza é melhor na bosta eu tô tô gastando negócio à toa ó meu Deus do céu cara é triste né eu não posso pausar usar a bosta mesmo aí beleza eu tenho meu tiro toma mais um é um timezinho cara não é muito difícil de acertar não beleza você vai morrer eu tô com fio cara dois dois palitinhos de HP a gente chegou na porta do boss né eu perdi uma vida aqui não tem problema né nossa cara sétimo de vídeo eu não consegui passar nem da primeira fase beleza e eu acabei perdendo a carga só que eu não vou utilizar para que ele não tá pessoal ela viu já começou a tirando sem problemas né eu tava pensando em passar três fases aqui eu tô achando que vai rolar só tudo nessas condições aqui tá meu meu triste não negócio e vamos lá e vamos lá usar nossa gente que dando aqui para soltar na cara dele né toma aí aí mais outro é mais um e já era nossa cara quem morreu foi eu beleza cara eu nem olhei para o meu HP vamos lá de novo aí e aí meu irmão não foi para ti não e não é ok beleza vamos lá vamos lá terceira tentativa sem arma arma de chefe tá acabando meu Deus vamos lá tomou segunda terceira quatro agora você que vai tomar um tiro de bolsa agora vamos tomar um tiro pronto esse já era esse daqui não é mais nossa cara essa aqui foi horrível cara eu não treinei mesmo né pronto eu me eu me lasquei essa que é a verdade beleza e pronto primeiro bola foi derrotado né primeiro bola do vídeo de hoje e a gente pegou ea vamos lá o ring boomerang é uma ataque boazinha né e vamos para a próxima fase nossa cara isso aqui tá muito feio né vamos aqui na fase do dashman né o dashman é eu acho que eu vou jogar só daqui mesmo cara pelo amor de deus isso aqui foi muito feio deixar as próximas três fases para um outro vídeo aí meu deus cara também na música da fase dele legal né eu jogar em outra ordem tá mais preferir é jogar logo a fase de mim primeiro e a fazer é bem difícil tá então tem um desafio específico que é meio chatinho que eu tô de vida quiser ouvir né é melhor morrer e começar de novo lá e olha só bobeio que eu ia dando né beleza e agora sim é para valer né e agora não tem choro meu irmão e eu espero não toquei meu né pelo monte de deus beleza cara eu esqueci do bicho aí meu Deus do céu vamos lá cara que meu deus hoje hoje é o dia dia em dia do rei meu irmão pensando que né tô tranquilo se não me engano ali na direita não tem nada se tiver beleza na volta a gente pega né é aí que vai ter o bicho é como imaginei vou utilizar uma do do aqui no braço fuzilar ele aqui com ela né congelar e fuzilar um menino aí é isso beleza devagarinho deixa o amiguinho aí cuidado aí eu faço aqui nós caçar uma é bem útil cara bem útil mesmo e você não acaba não se lascando de graça né pronto esse aqui já era esse aqui também pronto cuidado com o outro e eles não trocou nada né vocês são os miseráveis ninguém aqui vai ter o ed novamente né é outra né está aqui nossa aí você tá sendo um amigo para mim viu tá ajudando para caramba essa parte aqui que é um desafio mesmo de verdade da fase não tem essas prensas aqui ó tem que ir rápido né para não acabar sendo esmagado né pela prensa esse comecei até que é de boinha tá só que mais para frente é ó é onde você tem que ser esperto em nossa movimentação acho que essa aqui ó que é um gás um pouquinho mais longe e se você não for rápido acaba sendo pensado né na próxima aqui cuidado e aí é essa aqui mesmo vocês podem ver não tem que correr ali desse jeito nossa cara ele não deu slide beleza um adoro lá de novo e lá de novo né pessoal estamos aqui de volta e tentar passar disso aqui cara acho que é melhor é o melhor coisa que eu posso fazer é limpar o local lá do que tentar passar na velocidade cara eu não sou muito bom nisso então é melhor e safe né acertando aqui slidezinho da comida é ruim porque tem que você se mete aqui do lado e ele fica dando dano de pouquinho e para você ir para o saca que a dois paleta né cara que a arma do batman era bom se paralisasse a prensa né mas não paralisa não infelizmente e lá passamos é o que importa e tá aí né finalmente concluímos aqui esse desafio de prensa né acertar eu vou botar um amigo aqui aí é só que a fase acabou ainda tá e eu tô com vida zero tá gente morreu é tudo de novo pois é o meu amigo o o chefe dessa fase não é tão difícil não tá gente ele até fácil só que eu tenho que tomar muito cuidado com ele pensando ele ser easy isso aqui já é ele a espalhar o negócio desgraçado toma e isso aqui já era vamos aqui para a bosta né vamos carregar ela né que nós vamos meter tiro na cara do do dashman do brashman lá de mim infelizmente o mega menino passa na porta com slide e aí ó e atirei se lixo aí ó quando ele atira é só você pular reto tá quando ele for chegando perto de você e quando ele tenta te sugar você tem que colocar lá tá porque fica intangível padrão dele é basicamente isso aí ele também pula olha muito difícil não ele é bem guisinho é só que tá dando padrãozinho não é muito legal para mim né não fica nessa lugar né mesmo para com isso beleza como aí já veio só pular reto para cima que tinha uma certa mas quando você tem que ter um timezinho muito bom né beleza e pô beleza e deu o açougado de novo nossa cara aí a gente vai morrer nunca meu aí o lado de frente para o cantinho né a nossa meu eu não me ajude aí né toma não toma aí mais outro nossa como é que você me acertou cara ela não pegou não posso que ele já é bom esse aqui não vive mais bom a primeira fase foi um desastre né mas essa segunda aqui foi de boinha ainda bem até pensei em jogar outra fase da mandar nunca sinceramente isso aqui foi horrível meu Deus do céu meu e mortes boas e sofrendo para o bobo das coxas né é uma até que legalzinho né e não com a caça lá que esteja no passado a gente acabou foi indo para o repetir na fase colocando em continue mas então esse pessoal eu vou ficando por aqui agradeço aí é quem assistiu até o final espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo valeu